Como completar todas as tarefas ranqueado? Conclua tarefas urgentes ranqueadas. Pra você completar essas tarefas, tá vendo que todos tem o mesmo nome? Basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que clicar lá em cima em jogar. Se liga só, cada um tem as suas recompensas, tá? Então você clica em jogar, clica em ranqueado, você vai ligar ele. Tá desligado, você vai colocar ligado ali. Vai colocar ali solo, ou duplo, ou esquadrão. Aí espera dar essa telinha. Aí depois você clica em jogar. Pode colocar solo ali mesmo. Espera dar essa telinha aqui de novo. E bom, basicamente agora eu vou puxar a partida. Eu vou mostrar pra vocês como completa. Mas antes você vem na logística do Fortnite, clica em apoiar no cavador. Use o código GabrielGF que eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, beleza? Tamo junto demais e simbora pra nossa partida. Basicamente depois que você entrar aqui na partida não vai acontecer nada, tá? Primeiramente você vai ter que esperar passar um tempo. Aqui ó, na hora que eu pulo lá do busão. Pulei aqui do busão e lá na esquerda em cima tá aqui ó. Causa dano a oponentes com espingardas ou pistolas, tá? Aqui no caso estão 100, né? Então eu vou ter que dar 100 de dano com a espingarda ou pistola. E lembrando que pra mim veio essa missão. Pra você pode vir em outra missão. Então basicamente é só você encontrar pistolas ou espingardas e causar 100 de dano. Cada partida tem um desafio, então é só você entrar nas partidas ranqueadas e completar esse desafio tranquilamente, beleza? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, os códigos do GabrielGF. Na loja eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Tamo junto demais e é isso, beleza? Agora clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda e dá até lá a videozinha do GabrielGF2. Assiste o vídeo aí da esquerda inteiro pra me ajudar na recomendação. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!